Dina, Dina, Filipena, Dina Ah, Iosu, Iosu, Dina, amor Filipena, Dina Oh, oh, Dina, Imei, como ele vai E tu pole é tal cosa per Ma, Iosu, journa, mor Dina, Dina Dina, Dina Dina, Dina Amém. 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 Criva-te Though o Senhor, você é meu Senhor Jesus, você é teu Espírito Santo Jesus, Jesus, meu Deus Eu sou meu Senhor Amém. 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 Não é assim. Amém. Amém. Pará-lhe-sí Xangil-li-we-he Do-lhe-n-lhe-sí Pará-lhe-sí-fá Do-lhe-n-lhe-sí Imari-ki-we-he Do-lhe-sí-fá 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 Shão de me livre de mim De mim For before I hear with you Before I hear with you He shão de me livre de mim Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu ainda não consigo e coisa Elar E coisa Dei Música Música Amém. 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 Amém.